Música Muito bem, quem participa do nosso programa hoje é Clebinho, retornando à Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade de Laje. Fala um pouquinho sobre a sua volta, nesse caso mais uma vez. Estou aqui, todos os ouvintes da Rádio Líder FM, bom dia a todos. Como estava meus clarecimentos, estou aqui para fazer parte do poder legislativo dessas cidades. Estou aqui para cumprir a lei e quero dizer que não foi fácil para mim essa trajetória. Eu sumi, sumi para estar aqui hoje para dar explicação para o povo de Laje, por que eu fiz isso. Não foi fácil para mim, de maneira alguma, estar aqui agora dando essa explicação. Eu preferi sair, sumir, para estar aqui para contar a história, porque se eu ficasse, eu morria. Então, mas graças a Deus, tudo foi resolvido. Meu pai me ajudou, minha família me ajudou. Hoje as dívidas, graças a Deus, quem é que não deve, não é poucas coisas, dá para ajeitar a situação. Mas digo a toda a população de Laje que estou aqui à disposição para o que der e vier. Eu sou Clebinho, sou apaixonado por política, estou aqui para dar esclarecimento dos 316 votos. Foi digno, a população nunca foi falsa comigo, eu que me perdi. Perdi na escuridão, mas hoje estou aqui digno. Sou agente policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, estou estudando na faculdade de Direito. Mas meu sonho, minha terra é aqui. E se o povo me apoiar, eu estou disposto a voltar, a estar de boa a toda a população de Laje. Muito obrigado, Valmir Brito, pela oportunidade. Estou sempre aí para dar qualquer entrevista a vocês. Tudo de bom. Agora, Clebinho, o senhor disse que precisou sair aqui da cidade de Laje em cima da hora. Deram prazo de até 6 da tarde para o senhor ir embora e não deu tempo de falar para ninguém. Explica para a gente essa situação. Você correu risco de morte? Corri, eu fui ameaçado de morte porque eu devia muito, passou a política e fui endividado, eu tinha condições, fiquei endividado. E se eu ficasse, era pior. Se eu contasse para a minha família até hoje, estaria morrendo gente, foi e tal. Então, o que acontece? Eu preferi melhor sofrer calado, sofrer quieto, dar a volta para cima, como Deus me ajudou. Tenho muito a agradecer a Ele, a fé que eu tenho em Deus. E estou disposto, quem me conhece sabe quem é Clebinho. Sou Clebinho, juventude e futuro sempre. Estou à disposição do povo para qualquer pergunta. Após sair aqui a Câmara Municipal de Laje, estou aqui comprando, comprar um que não tem o número daqui, para dar o povo de Laje. Estou à disposição a todos. Agora, Clebinho, você falou em respeito, nessa vacância de Jair Santana. Caso a Justiça determine como é que fica entre você e Jair Santana nesse caso. Agora, no exato momento, estou saindo aqui para falar com ele, meu amigo de peito. Foi a nossa colegação que a gente fez. Quero dizer a toda a população lagista que eu sei que ele pode voltar aqui amanhã. O lugar é dele, eu só sou o primeiro suplente. Sei de tudo, estou apoiando ele, a situação. Sei que não está sendo fácil para ele. E para mim, digo para você, vai ser uma honra eu estar aqui para ajudar a população lagista. Mas sei que amanhã, quarta-feira, dia 25 de fevereiro, Jair Santana pode estar em seu lugar. Estou ciente de tudo, mas eu vim para dar explicação ao povo lagista. Porque quando a gente faz parte de política, a gente deve explicação ao povo. Eu tive muito voto, fui bem votado e devo explicação a todos da minha trajetória, por que eu fiz. Sei que 70% vão me criticar, 30% vão me apoiar. Mas eu estou à disposição, eu estou de coração aberto, sem rancor, sem mágoa, para ajudar todos. De toda forma, meu sonho, gente, é ficar na região. Agora, Clebinho, a notícia de que o senhor está rompido com o prefeito em Miran. Como é que está Clebinho hoje? Clebinho é oposição ou é situação? Clebinho hoje é Clebinho. Hoje, politicamente, obviamente, eu sou Clebinho. Só isso que eu tenho a falar. Sou Clebinho. Como é que está a sua relação com o prefeito? Muito boa. Ele ligou para mim, é uma pessoa boa. Não tenho nada o que falar. A gente, sou do PT, sou situação em termos de partidos, mas não estou em posição a ele. Eu estou tranquilo, eu estou de boa. Estou de férias do meu trabalho. A qualquer momento posso retornar. Não larguei nada para trás, apenas estou de férias. Mas quanto a relação, senhor, excelentíssimo, em Miran, eu estou tranquilo, é meu amigo. Não tenho nada a reclamar. Está tudo ok. Só especulação vai sair muita. Mas Deus e eu sabem, eu estou de boa. Agora, lá em São Paulo, esse período todo, como é que foi você matar a saudade do povo de Laje e ter as informações? Você falou de muitos seguidores no Facebook, né? Eu mantive a informação o tempo todo pela rádio Lida FM. Sempre, toda manhã, eu entrava. Todos os dias, eu entrava no site. Fiquei oito meses sem entrar no meu Facebook, mas eu entrava no site da rádio Lida FM. Agradeço muito a Valmir e vim acompanhando, vim acompanhando, porque eu sou apaixonado por minha cidade. Eu amo minha cidade. Saí candidato a vereador. Não foi por dinheiro, foi para ajudar a população. E quem conhece, quem é Clebinho, sabe quem eu sou. Só isso que eu tenho para falar. Olha para aquela câmara ali e agora dê um recado ao povo de Laje. O que você disse aqui que gosta de você? Pessoal, estou à disposição de vocês. O que der e vim é, fico muito grato pela oportunidade que Deus tem me dado, não tanto, de assumir o poder legislativo, como me expressar isso que eu falei hoje. Desabafei e hoje sou feliz. Eu tinha um Facebook, ou seja, tenho 6.100 amigos, mas eu não poderia falar com ninguém. Foi muito difícil, mas o problema, graças a Deus, foi resolvido. Vai liberar um telefone para o povo? Não vou liberar agora, mas Valmir Brito, assim que eu sair da câmara, vou te dar o número. Quero que você divulgue meu número toda hora para todo mundo falar comigo. Não tem isso, não. Está dado aí, cara. Então, Clebinho, obrigado aí, boa sorte. E a Rádio Líder FM está sempre à sua disposição. Muito obrigado, Valmir Brito. Sou seu fã de coração, cara. Muito obrigado, tá bom? E estou à disposição para o Clebinho em juventude e futuro sempre. Muito bem. Ao lado de Clebinho, é mais uma que você curte aqui em nossa programação da Rádio Líder FM, a sintonia do seu coração. Então, em nosso site, líder87fm.com.br. Ao lado de Clebinho aqui, ó, Vivo da Silva. Está vivo, né, galera? Policial, vivo, vivo. Vivo e agora é agente policial, né? É. Está aí. Mostrou toda a documentação, o pessoal aí. Inclusive, o pessoal pode acessar o site aí do governo de São Paulo e pesquisar sobre isso. Tudo ok e hoje estou feliz, estou feliz. Mas meu lugar não é lá, meu lugar é aqui. Eu amo a minha cidade. Posso... Eu descobri uma coisa na minha trajetória da vida, gente. Que dinheiro não compra amor, dinheiro não compra saudade, dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra saúde. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz. O povo falava assim, saudade, Clebinho, eterno Clebinho. Eu ficava louco com a situação e hoje desabafei. É o comendador que o povo falava. Mas, estou tranquilo. Minha mãe, meu pai, só veio saber depois de um ano, não sabia. Votou o comendador. Votou o comendador. Quem vê o povo, estou à disposição. Digo para você, posso não ser amanhã, mas serei sempre, sempre, Clebinho do povo, Clebinho da juventude, Clebinho de sempre. Estou disposto a mostrar quem eu sou de verdade. E quem me conhece sabe quem eu sou, tá bom, gente? Muito bem, Clebinho aqui, ao lado, na Rádio Lida FM, Vivinho da Silva. Aí sim, hein? Forte abraço. Valeu, meu. Tudo de bom para você, Valmir Brito. Essa é mais uma que você acompanha aqui no nosso site, lider87fm.com.br, ao lado de Clebinho aqui, sempre na cola da notícia.